Isso mesmo, Jana, e esse mutirão da castração, ele acontece nesse mês, nos próximos dias 19 e 20. No entanto, apenas para animais que estarão cadastrados diretamente na prefeitura. Eu estou aqui com o veterinário Pedro Guzá, ele que vai falar um pouquinho pra gente a respeito da importância dessa castração. Pedro, qual que é a importância de ter o seu animal doméstico castrado? Hoje, no município, está desempenhando um forte trabalho sobre castração. Pensando na parte de bem-estar animal, evitar ninhadas indesejadas, abandono de animais pelas ruas. A gente está fazendo esse trabalho, a princípio, trabalho pioneiro no bairro Bom Sucesso, Novo Vênvio. Que tem um objetivo aí, acho que já temos quase 500 animais cadastrados. Como você falou, no bairro, é um bairro carente, então é vantajoso fazer esse trabalho. Vão ser uma concentração grande de animais, num curto período de tempo. Nesse modelo de ação, acaba sendo pioneiro aqui no município, apesar de já existirem projetos anteriores de castração, mas no formato de castramóvel é a primeira vez. E são cachorros e gatos, é isso? Isso, nesse mutirão, felinos e caninos, machos e fêmeas serão cadastrados. Se a pessoa tiver um gato e um cachorro, podem estar cadastrando os dois, tanto faz macho e fêmea. Mais de um, dois, três, cinco animais, a gente faz o cadastro de todos para estar efetuando a castração. Pedro, obrigado pelas informações. Vale lembrar aqui que esse cadastro, ele deve ser feito pelo WhatsApp, ou também diretamente no CRAS, Bom Sucesso e Novo Vênvio. Lembrando aqui, ressaltando que esse cadastro, ele vai até essa quinta-feira e o mutirão acontece no dia 19 e 20. De Rio Claro, Lucas Nery.